Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Notícia urgente. Cinco pessoas que haviam roubado um avião de um hangar na província argentina de Chaco, morreram na queda da aeronave. No local foram encontradas uma arma e dinheiro. A causa do acidente ainda não foi informada à imprensa. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento das cinco vítimas deste acidente. Que Deus os receba em seus braços e conforte o coração de todos os familiares e amigos. Vamos agora para a segunda e última notícia. Triste a Deus na despedida. O corpo do padre Fausto Teixeira Rezende foi sepultado em Taubaté. O sacerdote morreu aos 77 anos de idade após sofrer um mal súbito após uma missa. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento do padre Fausto Teixeira. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração dos familiares e amigos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.